Eu acredito que no nosso mundo existem muitas forças que agem umas contra as outras, mas a única que prevalece é a de Deus. Por isso, não que eu não acredite em macumba, magia negra, em todos os outros tipos de religião, ou de forças, acho que existem, mas eu sou de Deus e acredito em Deus, por isso Ele está acima de tudo isso. Seja qual for a natureza de qualquer que seja a força, a favor ou contra, o que vale para mim é a fé que eu tenho em Deus.